Escalipú Pizzaria, do forno a lenha direto para a sua mesa, com todo o atendimento e qualidade que você merece. Só na Pizzaria Escalipú você encontra todas as quintas rodízio de pizza. Isso mesmo, rodízio de pizza, todas as quintas. Além de calzones, porções, bebidas, sucos, temos opção de massa integral. Faça seu pedido online ou pelo WhatsApp. E a forma de pagamento é muito fácil, aceitamos todos os cartões. E atenção, os valores das pizzas são pelo tamanho e não pelo sabor. Pizzaria Escalipú, Rua Pedro Zagonel, 1654, Novo Mundo. Informações pelos telefones. Pizzaria Escalipú, qualidade e preço baixo, não se discute. Vem pra cá! Vem pra cá!